Ok, eu vou primeiro. Meu super incrível segredo é... Quando eu tinha sete, eu fui apaixonada pelo Bob Esponja. Você sabe que é um desenho, né? Quer dizer, se você gosta mesmo... Qual é? Ele é fofo, cuida do meio ambiente. E eu seria a senhora Dawn Esponja. Ok, sua vez de me contar um segredo. Ah, não sei. Ainda não estou muito à vontade. Prometo que seja lá o que for, ninguém vai saber. Ninguém. Eu sou um túmulo. Dá licença? Claro que não. Adoro segredos. Ei, e você? Todo ouvidos. E bíceps. Trabalhando os glúteos. Isso é ridículo. Vamos ignorar. Foi mal aí. Natureza chamou e ela tinha muito o que falar pra mim. Como é que dá pra ignorar isso? Não é tão mal. Ei, vamos pintar as unhas e esquecer desses caras. Giz na mão pra pegar peso. Tiki, o que você tá fazendo? Para ficar linda nos meus sonhos. E nos seus? Nem é tão mal. Oh, oh. A natureza tá chamando. É bem mal.